Eu sempre quis ser médico e assim, desde pequeno tive esse desejo e apesar de não ter nenhum médico na família, acho que esse meu Deus se confirmou no momento em que eu entrei na faculdade e foi um choque pra mim sair do colégio, estar na faculdade, mudança de estilo e tudo, mas ao passo que você vai estudando, você vai tirando aquelas dúvidas que você sempre quis saber e as pessoas vão lhe perguntando e você começa a raciocinar como um médico, você já nota que tem esse pensamento e você tem a oportunidade de estar em contato com a população, então isso lhe confirma a cada dia o seu desejo, então assim, pelo menos foi assim que a Ciências Médicas confirmou em mim que realmente era aquilo que eu queria, ser médico e a cada dia que passa, apesar de toda luta, de todo estudo, de toda dificuldade, mas é tudo superado pelo prazer de estudar medicina, realmente a cada dia se confirma isso. Eu sou a Ciências Médicas.